Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha, hoje eu vou plantar aqui minha muda de coco. Fiz um vídeo no canal mostrando como fazer a muda de coco. Aí no pote que eu fiz, estava muito pequeno, daí eu transplantei ela para cá, para esse daqui. É um pote velho que estava quebrado, eu amarrei uns cordinhos nele. Fiz a muda de coco com bastante palha. Agora eu trouxe aqui para o sítio, fiz uma cova ali, eu vou estercar com uma adubo de vaca. Vou passar um produto que combate formiga e cupim, e agora eu vou colocar ela lá. Então pessoal, estou fazendo uma cova aqui de 30, 40 centímetros. Porque como aqui a região está bastante seca, abaixo dos 20 centímetros tem mais umidade na terra. Aí é onde a planta vai conseguir se manter com a umidade da terra, mesmo se eu demorar a regar. Então é isso, vou colocar aqui um consteiro curtido, de vaca, está bem curtido já. E aí vou misturar bem. Vou bater o cupinecido aqui também. Olha a muda como está aqui, está bem bonitinha já. Olha a muda como está aqui. E aqui vou misturar. Olha a muda como está aqui. Tá com bastante umidade, já tá vendo esse frasco ali gente, e agora vou dar uma ajeitadinha aqui, vou colocar a terra, vou dar uma apertadinha aqui com o pé, para filmar a raiz dele, não apertar muito, não quebra na raiz, e agora vou jogar um pouco de terra, depois eu jogo a terra adubada por cima, um adubinho, e agora gente, mais um pouquinho de terra, para a gente vai molhar agora, daí ela vai cedendo. Bom pessoal, meu pé de coco já está plantado, agora falta regar ele, daqui a pouco eu venho molhar. Então é isso, espero que tenham gostado aí, curte, compartilha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Eu vou mostrar aqui o pé de coco que eu plantei, eu estava filmando né, mostrando, eu plantando o pé de coco, e depois eu plantei os outros ali, mas não mostrei, porque senão fica muito longo o vídeo né, mas eu plantei quatro mudas aqui, e aqui já plantei couve na beirada, já plantei melancia e abóbora aqui junto. E agora gente, estou com várias mudas de coco que eu ganhei ali para plantar e vou ter que limpar mais uma beirada aqui desse capim, aqui, porque a gente retornou para o sítio aqui agora, e só tem grama gente, a gente tem que ir cortando a grama, porque a gente não vai colocar gado aqui agora, e aqui também onde está esse toco aqui, vai ser o quintal da casa né, aí vou abrir mais um pouco ali, fazer mais uma carreira de muda de coco. Aqui, a gente já plantou as bananas, perto da casa aqui ó, tá a casinha, casinha de madeira simplesinha, aqui tem esses copos de brejaúba, meu esposo não quer tirar eles, ali tem o nosso pé de engar, nossos pezinhos de bananas estão assim, daqui já tem abacaxi, já tem uma leirinha de batata, aqui meu pé de chuchu já está subindo, eu quero fazer uma estaleirinha para ele né, subir, e depois eu coloquei mais dois chuchus para brotar aqui, já soltaram o broto também, já vão querer subir, então eu tenho que fazer um estaleirinha para os pés de chuchu. Eu já tenho algumas mandioquinhas plantadas aqui também, abacaxi né, abacaxi, a gente tem vários pés de abacaxi, já começaram a produzir, mamão, já coloquei mamão para nascer, algumas pimentinhas ali, estou fazendo tudo rústico né, tudo no mais simples, porque tem muita coisa para fazer, então é isso, eu tenho que preparar o local, aqui são as mudas de coco, eu preparei, eu cavei bastante, para ficar bem fofo, eu coloquei esterco de vaca, olha isso, estão bonitinhas as mudinhas, e aqui eu tenho cinza com os galhos que a gente foi queimando né, e esses coco de brejaúba que tem muito ali, eu tive que tirar um pouco da beira da casa, então é isso pessoal, depois eu vou limpar aqui e depois eu mostro para vocês, tá bom? E aí E aí E aí E aí Obrigado.